Danielzinho, Danielzinho lá de Unaí, nosso tecladista Danielzinho, filho da mãe comedor de queijo Cali, cali modas, cali, cali modas, aquele abraço Ô Rony Rony, você é? Eu era Eita pressão Henrique Bigos 240, 50 mil vezes já tocou essa música Eu sou raparigueiro, eu sou Hoje eu tô todinho pra fazer amor Se quiser me ter, eu vou Vem cá mulherada, hoje eu tô que tô Eu sou raparigueiro, eu sou Hoje eu tô todinho pra fazer amor Se quiser me ter, eu vou Vem cá mulherada, hoje eu tô que tô Ei moreninha, vem pra cá Venha, 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 venha me dar Vim loirinha, vim pra cá Vim, 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 vim me dar Vim patrocinha, vim pra cá Vim, 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 vim me dar Vim mulherada, vim pra cá Vim, 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 vim me dar Vim me dar o seu amor Quero provar dos seus avôs Quero beijar a sua boca Me entregar de bem nessa coisa tão louca Vim me dar o seu amor Quero provar dos seus avôs Quero beijar a sua boca Eu sou rapariqueira, eu sou vergonha Vim, 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 vim me dar Se quiser me dar, eu vou Vim com a mulherada, hoje eu tô aqui O sol eu sei Arrocha o nó Andrazinho nos teclados Vem moreninha, vem pra cá Vem, 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 vem me dá Vem loirinha, vem pra cá Vem, 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 vem me dá Vem patricinha, vem pra cá Vem, 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 vem me dá Vem mulherada, vem pra cá Vem, 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 vem me dá Vem me dar o seu amor Quero provar dos seus avôs Quero beijar na sua boca Me entregar de feio nessa coisa tão louca Vem me dar o seu amor Quero provar dos seus avôs Quero beijar na sua boca Me entregar de feio nessa coisa tão louca Eu sou raparigueiro, eu sou Hoje eu tô todinho pra fazer amor Se quiser me ter, eu vou Vem com a mulherada, hoje eu tô que tô Sou raparigueiro, eu sou Hoje eu tô todinho pra fazer amor Se quiser me ter, eu vou Sai pra lá, chulé Larga do meu pé, menino Vai caber, manão Esse sapato é dona Maria, não? De novo a mesma música? É Iê E se digam, é Tu papira, poi Esse teu amigo feira puta cura, oi Quitavam que esse gallimim não é teu companheiro E não tenda a foda, foda puta Trazu e eu Vai se digam, é Tu papira, poi Esse teu amigo feira puta cura, oi Quitavam que esse gallimim não é teu companheiro E não tenda a foda, foda puta Trazu e eu Ele já furou o olho do Duvalão O olho do Manel, do Zézinho e do João Furou o do tio e o do vizinho Furou o do irmão, do do primo, do Elgin Furou o do tatá e também furou, meu Se liga aí, Mané, que ele quer furar o teu Se liga, Mané Este é o amigo, o pé da puta é fura, oi Cuidado, quem escala, ninguém não mete o companheiro E na pé da puta, o pé da puta é traseiro Mas se liga, Mané E este é o amigo, o pé da puta é fura, oi Cuidado, quem escala, ninguém não mete o companheiro E na pé da puta, o pé da puta é traseiro Onde vou? Vamos dar um abração aqui pra galera lá do Lava Jato João, alô Marcão, alô Geraldo, alô Risadinha, alô João, meu parceiro, um abração pra você Alô cachorrão do brega, aquele abraço Alô, moleque Alô, Fafá É sucesso demais, vizinho Tu vai virar boira Cuidado, quem escala, ninguém não mete o companheiro E na pé da puta, o pé da puta é traseiro Mas se liga, Mané E este é o amigo, o pé da puta é fura, oi Cuidado, quem escala, ninguém não mete o companheiro E na pé da puta, o pé da puta é traseiro E deixa furor, o olho do balão O olho do mané, do Zezinho, do Andressão Furou o do Zezinho e também furou o meu Se liga, Andressinho, que ele quer furar o teu Se liga, Mané Tu vai virar boira E este é o amigo, o pé da puta é fura, oi Cuidado, quem escala, ninguém não mete o companheiro E na pé da puta, o pé da puta é traseiro Mas se liga, Mané Tu vai virar boira Este é o amigo, o pé da puta é fura, oi Cuidado, quem escala, ninguém não mete o companheiro E na pé da puta, o pé da puta é traseiro